Tesouros no céu, uma parte do Sermão da Montanha Isto é o que Jesus disse para as pessoas no famoso Sermão da Montanha Não junte riquezas aqui na terra A riqueza pode ser facilmente roubada E quando você morrer, não poderá levar nada dessa terra É melhor juntar tesouros no céu, onde ninguém poderá roubá-lo Onde está o seu tesouro, é aí que está o seu coração É impossível trabalhar para dois chefes Você pode trabalhar por dinheiro e riquezas Ou pode trabalhar para Deus